Por enquanto eu não encontrei ninguém, mas deve existir, né? Não sei. Fizeram enquetes, todo mundo quer ir para o céu, não deu 100%. Porque sucesso significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Tem gente que quer fama, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer ser um bom pai de família, cada um quer uma coisa diferente. Então eu digo que a minha definição de trabalho é a seguinte, sucesso é conseguir o que você quer, seja lá o que for. O que é diferente de felicidade? Felicidade parece uma troca de palavras, mas é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz ou estar feliz, melhor dizendo, você não precisa de mais nada. Você precisa aprender a viver o aqui e agora. Mas é interessante, porque não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Então a vida é um eterno aqui e agora. Aqui e agora. Se você está vivendo o aqui e agora, não interessa o que aconteceu antes e nem interessa o que vai acontecer depois, eu estou 100% aqui e agora, eu estou feliz nesse momento que eu estou aqui e agora. Então felicidade é aceitar aquilo que você tem e aprender a viver o aqui e agora. Isso não lhe impede de almejar outras coisas na vida. E essas outras coisas que você vai almejar, chama-se sucesso. É obter aquilo que você quer. Que pode ser traduzido numa ciência. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido. Infelizmente, essa cadeira, essa disciplina não existe na escola. Quer dizer, quando uma família tem um pai, uma mãe que sabe fazer isso, ensina para os filhos. Mas a maioria aprende por conta própria, quando é autodidata. Ou se não, fica a vida inteira tentando e não consegue. Muitos têm dificuldade até em escrever o que eles querem, porque muitos pensam assim, mas eu não mereço. Quer dizer, essa parte do merecimento é muito importante. Você tem aquilo que você acha que você merece. Então, olha a sua vida. Olha a sua conta bancária. Olha a sua família. Isso aí que você merece. Que você acha que merece. No momento que você melhora a sua capacidade de merecimento, ou seja, você merece mais, o universo lhe entrega mais. Então, isso é muito importante entender. Tem gente que batalha, 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 batalha e morre na praia, porque no fim acha que aquilo não pertence àquela pessoa, que não merece aquilo. Então, o auto-merecimento é muito importante. Do ponto de vista psicológico, não existe fracasso, porque fracasso é experiência de vida. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. O erro pode ser altamente pedagógico, se você souber usá-lo. Porque o que é ter experiência? É você ter errado muitas vezes, até você atingir aquele nível. O Thomas Edison, que tentou 10 mil vezes para desenvolver a lâmpada incandescente, e um repórter perguntou para ele assim, mas você errou 10 mil vezes. Ele falou, não, não. Eu descobri 10 mil modos que não funcionam. Até que eu descobri um que funcionasse. Para ele, cada um daqueles já era um a menos, porque era para ser eliminado. Então, se você conseguir cair e levantar, cair e levantar, o cair, o Nietzsche dizia, aquilo que não me mata, me fortalece. Então, você que está aí me assistindo, que passou por uma situação difícil, e se você sobrepujou isso e está aqui, isso deu para você uma experiência de vida muito grande. Então, aquilo que não lhe mata, ele fortalece. Você saiu daquela experiência, seja ela tão desagradável como foi, você saiu mais forte. Está preparado melhor para a vida. O que é experiência de vida? É você enfrentar a dificuldade, sobrepujá-la. Mas se você cai e fica caído, aí acabou a história. Os órgãos do sentido nos enganam muito. Mas não é só isso, não. Quando você percebe a realidade, porque realidade é percepção, tudo mais é ilusão, quando você percebe a realidade, ela tem que passar por um sistema de filtragem sua. Então, quando ela chega até você lá no seu íntimo, que você interpreta ela, ela já não é a realidade lá de fora. É a sua realidade. Você não vê a coisa como ela é. Você vê a coisa como você é. Entendeu? Não tem jeito de você ver a coisa como a coisa é. Você vê como você é. Porque passa pela sua filtragem. Ainda mais se você tiver uma repressão, uma supressão emocional muito grande, e ela está reprimida, suprimida. E isso vem à tona na forma de eu projetar. Então, eu tenho um problema, projeto esse problema no vizinho. Então, qualquer atitude que o vizinho fizer, ele está errado. Porque eu estou projetando a minha limitação nele. Então, uma pessoa que é limitada, ela acha que todo mundo é ignorante. Ela acha que todo mundo não sabe. Ela critica todo mundo. Na realidade, no fundo, essa pessoa que está criticando todo mundo, ele no fundo, no fundo, ou ela no fundo, no fundo, é porque está com a autoestima baixa. Então, sente a necessidade de ficar criticando os outros. Você vê isso muito na internet. A pessoa perde tempo falando mal do outro. Você não dá tempo de falar o que você tem que falar. Vou preocupar com a vida do outro. Você entendeu? Então, você vê gente começando a preocupar muito com a vida dos outros. São pessoas que precisam fazer um trabalho interno. Isso é um empecilho gigantesco para o sucesso, para a realidade? Da pessoa, porque fica ali, não sai do lugar, entendeu? Estudando profundamente o que o Napoleão Rio levantou e etc. E eu cheguei à conclusão que, do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, cada um desses ingredientes é necessário, porém não suficiente. E eu criei o que eu chamo de o bolo do sucesso. Onde eu escolhi seis ingredientes. O primeiro é você ter uma boa autoestima, que funciona como um termostato, nós podemos discutir isso depois. A segunda é a sua capacidade de se comunicar, que é fundamental, principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo o sucesso. Terceiro é a sua capacidade de estabelecer objetivos, criar estratégias, criar táticas para colocar aqueles objetivos e implementá-los. A sua atitude determina a sua altitude na vida, a sua dedicação ao trabalho e a sua ambição saudável. Então, são seis elementos. É a boa autoestima, boa comunicação, saber estabelecer metas, ter uma atitude positiva, dedicação ao trabalho de uma forma inteligente e hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O japonês chama de kaizen, que é melhora contínua. A palavra kaizen no Japão, em 1945, Hiroshima e Nagasaki, 40% do Japão destruído. Com essa simples filosofia de uma palavra, que é k-a-i-n-z-e-n, z-e-n, kaizen, que é melhora contínua, o Japão saiu de lá e hoje ele é o terceiro per capita no mundo, entendeu? O terceiro país mais desenvolvido do mundo. Ou seja, está lá no pódio, saiu de 40% destruído, é um arquipélago com mais de 3 mil ilhas, não é um continente, muito complicado. Mas, no entanto, com a palavra, com a filosofia kaizen, que é melhora contínua, que eu recomendo você adotar isso, eu adotei isso na minha vida. Hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Ou seja, cada vez, a próxima apresentação vai ser melhor que essa. É assim que a gente faz. Então, com isso aí. E aí você junta esses seis ingredientes com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que que difere o profissional do amador? Paciência e persistência. Porque o amador, se não der certo, ele chuta o pau da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado. O Roma não foi construído em um dia. Então, tem que ser de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, tem que ser aos pouquinhos para chegar lá. Então, eu coloco esses seis ingredientes com paciência e persistência e o resultado só pode ser um. Obter aquilo que você quer. Estou falando de uma ambição saudável, né? Aquele indivíduo que fala assim, eu não preciso mais de dinheiro. Bom, o trabalho é para ajudar o próximo. Passa a ganhar para os outros. Porque se o seu vizinho está com um problema, o problema é seu também. Não é do vizinho. Na sociedade que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, você tem que fazer a sua parte e a parte dos outros, infelizmente. Você tem que contribuir de uma forma ou de outra. Não é só com ideias, mas às vezes mesmo financeiramente. Escolhe instituições de caridade que você acha que vale a pena e faça suas doações ajudando. Quer dizer, se você já tem dinheiro suficiente, vai canalizar para isso. Uma briga entre imaginação e conhecimento, a imaginação sempre ganha. Então, o que é imaginar? É visualizar. Então, é o chamado crer para ver. São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. Eu acho que São Tomé estava enganado, desculpe. Porque, na realidade, você tem que crer para ver. Se o John Kennedy não acreditasse que, em uma década, ele poderia colocar o homem na Lua, o homem não teria pisado na Lua. Se você for esperar alguém pisar na Lua, para você acreditar que é possível pisar na Lua, não vai ser você que vai chegar lá. Então, se você está esperando acontecer, é outra pessoa que vai realizar. Então, você tem que passar a crer para ver. Você inverte o processo de São Tomé. São Tomé é ver para quê? Você é crer para ver. Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos, a minha crença era de que, em pelo menos dois anos, eu ia começar a dar aula para americanos de cardiologia. Oito meses que eu estava lá, eu fiz a minha primeira apresentação em Washington, D.C., no Distrito de Colômbia, para mais de 400 cardiologistas. Entendeu? E eu acreditava naquilo. Eu estava trabalhando para aquilo. E não levaram dois anos. Em oito meses eu estava fazendo isso. Agora, se eu falasse assim, ah, eu não acredito que isso vai acontecer. Isso nunca teria acontecido. Você entendeu? Então, essa história de crer para ver parece um jogo de palavras, mas não é não. Você que está aí me assistindo. O que você está segurando? Você fala, não acredito. Isso é impossível. Impossível é alguma coisa que ninguém faz, até que alguém faça. Entendeu? Se fosse assim, todos os recordes foram batidos. A princípio, eles seriam impossíveis. E aí vem alguém e bate o recorde. E aí vem outro e bate aquele recorde. Porque acredito que vai acontecer. Então, se você levar esse pensamento para você, eu vou partir do princípio de crer para ver. Eu vou ter o futuro não como uma expectativa, mas como uma possibilidade. O que quer dizer isso? Se eu tenho um futuro como uma expectativa, e isso não acontece, eu fico frustrado. Se eu tenho o futuro como uma possibilidade, e isso não acontece, foi apenas uma possibilidade, que não deu certo. Eu vou vir na próxima. Isso é muito importante, como que você vai estabelecer suas metas. Você vai estabelecer suas metas, eu não estou garantindo que você vai atingir os objetivos 100%. Mas eu vou lhe dizer, se você não atingir, a sua atitude tem que ser como uma possibilidade, e não como uma expectativa. Porque se eu coloco como uma expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Então, você está querendo parar de fumar. Voltou. Levanta. Para de fumar de novo. Entendeu? Se você... Ah, não deu certo. Não deu certo. O Tom Azedt não fez 10 mil vezes para descobrir a lâmpada incandescente? Ele testou 10 mil vezes a material diferente, até que ele descobriu um. Então, levanta. Fizeram um estudo na Universidade de Eio, no estado de Connecticut, onde eles levaram estudantes para um campo e eles dividiram os estudantes em três grupos. Um grupo estava lá com o revólver dando tiro. O outro grupo estava lá mirando com a mão, imaginando que estava dando tiro. E o outro grupo ficava lá conversando fiado, pelo mesmo tempo. 20 minutos por dia, cinco vezes por semana, durante seis semanas. Seis semanas depois, eles fizeram, retestaram, para ver quanto que eles tinham evoluído. Aqueles que usaram o revólver, melhoraram 83%. Aqueles que usaram o dedo, melhoraram 82%. E aqueles que ficaram lá conversando, não melhoraram nada. Mostrando que o revólver, era apenas um instrumento, para manter a sua mente fixa. Você não precisaria do revólver, teoricamente. Você precisaria da imaginação. Pôr a imaginação para funcionar. Você entendeu? Mas isso não se aplica só lá. Aplica em tudo na vida. Você vai fazer o vestibular, você tem que imaginar que você está lá fazendo a prova, indo bem. Porque senão, se você não fizer isso, você chega lá no dia e se amarela. Quantas pessoas não passam no vestibular porque deu nervoso na hora? O emocional é muito importante. Você quer ver? Eu vou provar para você isso aqui. Olha, eu vou pegar uma tábua de 40 centímetros de largura, de 12 metros de comprimento. Vou colocar ela num galpão, no chão. E vou pedir você que está aí nos assistindo, para caminhar na tábua de uma extremidade para a outra. Grande coisa. A tábua está lá no chão, ela tem 40 centímetros, cabe bem o seu pé, 40 centímetros de largura. Você anda na tábua para lá, para cá, para lá, para cá. Eu vou pegar essa tábua, vou colocar entre dois postes de 15 metros de altura. E vou pedir você para ir de um lado para o outro. É a mesma tábua. Tem a mesma largura, 40 centímetros. Tem o mesmo comprimento, 12 metros. O que aconteceu agora? Você não andou nela lá no chão? Então, capacidade física para andar na tábua, você tem, porque você andou lá no chão. Mas na hora que ela sobe, o que acontece? Entra um componente emocional. Ih, eu vou escorregar, e eu vou cair, e eu vou machucar. Entra uma conversa dentro da sua cabeça, que nós chamamos de self-talk, e essa conversa, infelizmente, é uma conversa negativa. Ao invés de ser uma conversa assim, igual tá no chão, pode ir que você vai se dar bem, não sei o quê, só que não é assim. Ela vem, ó, você vai escorregar, você vai cair, aí você começa a tremer. Conclusão, de cada 10 pessoas, 9 não andam. Você entendeu? Tô te mostrando que não tem nada a ver com a parte física. Tô mostrando que tem a ver com o psicológico. Quando eu começo a trabalhar com a imaginação, com a visualização, eu vou me preparando para andar na tábua quando ela tá lá em cima. Porque uma coisa é você fazer, prova no cursinho. Outra coisa é você ir pro Enem. O Enem e a tábua tá lá em cima aquele dia. Então, você pode saber no cursinho, você faz a prova, tira 10. Você vai no Enem e você é reprovado, porque lá a tábua subiu. Tem a parte emocional. Mas isso não aplica só lá. Isso aplica em qualquer coisa na vida. Então, você saber controlar esse emocional, faz toda a diferença. Você não pode ofertar aquilo que você não tem. Se você não tem dinheiro, como é que você vai doar dinheiro pra alguém? Se você não tem comunicação, como é que você vai se comunicar com o outro? Você só pode dar aquilo que você tem. Agora eu lhe pergunto. Se você não tem amor próprio, como é que você pode gostar dos outros? Se você não gosta nem de você. Não é estranho isso? Não. Então, o número um é você. Primeiro você cuida de você. Você vai jogar no avião? Então, lá vem a aeromoça lá e fala assim, ó, se por um acaso cair a concentração de oxigênio na cabine, vai cair uma máscara. Se você tá com a criança, você faz o seguinte. Você primeiro põe você, pra depois cuidar da criança. Ou seja, let me be a better me for me, and I'll be a better me for you. Deixa eu ser uma pessoa melhor pra mim, eu serei uma pessoa melhor pra você. Você entendeu? Então, eu só posso dar pra você amor se eu tiver amor próprio. Então, eu tenho que aprender a gostar de mim mesmo. Porque é interessante, se eu gosto de mim mesmo, eu nunca vou me sentir sozinho. Eu tenho eu como companhia. Se eu gosto de mim, eu vou querer ficar comigo. Eu não tenho essa história. Aí a pessoa, mas como é que você não tem solidão? A solidão é você, aquele que não fez amizade com si mesmo. Tem gente que mora sozinho, quer fugir de casa. É verdade, doutor. Você, pra ser médico, você tem que fazer medicina. Você, pra ser engenheiro, você tem que fazer engenharia. Você, pra ser advogado, você tem que fazer direito, passar na UAB, etc. Você, pra ser pai ou mãe, você só precisa copular. É só ter relação sexual, com as crianças nascem. Então, o seu pai não fez curso pra ser pai, a sua mãe não fez curso pra ser mãe. Então, o seu pai e a sua mãe, na melhor das intenções, cometeram muitos erros com você. Como os pais cometeram com eles. Como você comete com os seus filhos. Como os seus filhos vão cometer com os seus netos. Um grande erro que eu gostaria de discutir com você aqui agora, você que é pai, que é mãe, vai ajudar muito, é o seguinte. Olha que interessante. Qualquer palavra que eu falar aqui, ela tem uma representação visual na sua mente. você quer ver? Olha. Vamos lá. Vaca. Olha, veio uma vaca na sua mente, não veio? Tá bom. Vamos lá. Porta. Olha aí. Veio uma porta na sua mente, não veio? Caneta. Veio uma caneta na sua mente. Agora, olha que interessante. Olha o que vai acontecer na sua mente agora. Olha. Não. Veio um vazio, não veio? Não existe uma representação visual pra palavra não da sua mente. Se eu falar assim com você, não pense azul. O que você está pensando? Não pense numa maçã. Nem com casca, nem sem casca. Nem verde, nem madura. Você está pensando em quê? Olha que interessante. Quando eu falo a palavra não, o que vem depois do não é que interessa. Não perturbe a sua irmãzinha. Oh, eu já falei com esse menino mil vezes e continua perturbando. Você está mandando ele perturbar. Como é que eu vou educar meu filho? Você vai falar pro seu filho o que você gostaria que ele fizesse. O que você quer que esse menino faça? Eu quero que ele trate bem a irmã. Então você fala com ele assim, meu filho, trate bem a sua irmãzinha. Você tem que falar o que você quer e não o que você não quer. Você olha isso, eu gosto muito de MMA, eu vejo o treinador que é bom, o treinador que é ruim. O treinador que não sabe isso, ele fala assim, não deixa a sua cara na reta. O que você vai deixar? A cara na reta. Você entendeu? Então, eles fizeram um estudo e mostraram que uma criança de oito anos recebeu durante a vida, até então, mais ou menos cem mil não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E isso tudo está comprometendo, porque como o não não tem uma representação visual na mente, acontece o que vem depois do não. Então você que é pai e mãe, deixa eu lhe dar uma dica. Todas as que você tiver para falar não, você pensa duas vezes, você fala assim, mas o que eu quero? Não assista a televisão antes do jantar. O que você quer que ele faça? Brinque lá fora, brinque lá fora antes do jantar. Só assim que você educa. Você não consegue educar uma criança com um não. Quando ele chega na fase da adolescência, pior ainda, aí que o não não vale nada mesmo. Você entendeu? Quer dizer, mas isso aí você vai culpar quem? Seu pai ou sua mãe? Mas eles também não, eles não sabiam o que eles não sabiam. Igual você não sabe o que você não sabe. A conversa que você tem com você mesmo é muito importante. Chama self-talk. Você já percebeu, você que está aí me assistindo, você já percebeu? à medida que eu vou falando, tem uma voz aí dentro da sua cabeça, fazendo comentário, eu concordo com isso, eu discordo daquilo. Desde o final do momento que eu comecei a falar, você começou a ter um diálogo com você mesmo. Esse diálogo aí, vamos conversar sobre ele. A pergunta que eu tenho para você é muito simples. Esse diálogo interno que você tem, ele é seu amigo ou seu inimigo? Ele te estimula ou ele te critica? Porque tem gente que tem um crítico dentro da cabeça, o tempo todo, criticando. Pode ser a voz da mãe, pode ser a voz do pai, pode ser a própria voz, mas é uma voz que está com você, não interessa onde você vai, é você prestando conta para você mesmo. Então você tem que fazer um cancela-cancela e aprender a tratar você com amor. Você cuidando de você, se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você? Você que vai cuidar de você. Então você tem que aprender a se comunicar com você mesmo. Essa comunicação interna, ela te traz tranquilidade. Enquanto você estiver criticando você mesmo, não tem jeito. Tem jeito que está sempre pondo alguma coisa na lista para fazer, não acaba. Essa lista nunca acaba, não tem hora, é só a lista, é o próximo, é o próximo, é o próximo. Você entendeu? Então a comunicação com si mesmo faz uma grande diferença no sucesso. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Você vai ter sucesso, mas você não vai ser bem sucedido, que não é a mesma coisa. Eu posso ser um grande cantor, ou um grande jogador de futebol. Eu posso ter sucesso, mas não significa que eu sou bem sucedido. Como é que está a minha vida familiar, minha vida social, como é que está a minha saúde, como é que está a minha vida espiritual. Ser bem sucedido é muito diferente de ter sucesso. Você pode ter sucesso em uma coisa, mas aos 40 anos de idade você está infartado. Será que valeu a pena? não é isso que eu estou discutindo aqui. O que eu estou discutindo é você ser bem sucedido, que é muito mais do que simplesmente ter sucesso. O que é isso que eu estou discutindo 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 Obrigado.